Olá pessoal, aqui é o Victor Dolls e vim trazer pra vocês hoje mais um review E hoje são de alguns itens da Barbie Que são folhetinhos exclusivos Que ficavam nas lojas na época dos lançamentos do filme Então você podia ir lá, pegar vários que você quisesse e tal Era bem legal E eu sei que muita gente como já não viu isso nem conseguiu pegar Eu achei que seria legal mostrar pra vocês Esses itens exclusivos que hoje em dia se tornam itens de colecionador Por não ter mais em lugar algum e serem itens exclusivos daquele país ali Então vamos lá pra o Barbie em Vida de Sereia Engraçado que tanto das Três Mosqueteiras como o Segredo das Fadas tem o mesmo tamanhinho Então é bem legal isso Aqui Barbie em Vida de Sereia Prepare-se, você vai descobrir o Segredo da Barbie O lançamento do filme é dia 13 de Março Eu não vou ler tudo porque tem muitas coisas pra ler Mas aí vocês podem pausar e ir lendo, tá? Vamos lá Vou passando aqui Tem umas atividadeszinhas pra fazer Aí quem quiser lendo vai pausando, tá gente? Porque aí você pausa e lê tudinho Realmente se eu for mostrar aqui eu vou passar o dia inteiro Tá agora do outro lado Falando sobre os personagens Atividades Atividades Jogo de sete... de... cinco erros Pronto Vou testar aqui logo do Super Princesa Esse é o review número um, tá? Porque tem outro... vou fazer outro review Com outros itens Aqui tem umas historinhas nesse aqui Esse aqui é bem legalzinho Acho que esse foi o último que eu consegui pegar Porque depois disso eu não creio que tiveram mais outros brindes Então... Aqui precisa destacar a sua máscara, né? Pra ser uma Super Princesa Aqui das três mosquiteiras Um por todos e todas por um Lançamento foi 12 de setembro Olha, é difícil fazer tudo com uma mão só, tá gente? É muita habilidade aqui que precisa ter Pronto Aqui do outro lado agora Falando um pouco dos personagens E agora vamos pro último Que foi o segredo das fadas Aqui do outro lado Pronto Então pessoal, esse foi o review número um Dos meus brindes e folhetinhos da Barbie Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo